Que vem nos abençoando e daremos dar de parabéns pelos 70 anos de história Sobre a sua religiosidade, muitos alcançam esta vitória Primeiro a fundação da paróquia gravada em nossa memória 70 anos de posse do Padre Aristides, primeiro de casa desta cidade No dia 6 de janeiro de 1854, um inesquecível só limitado Terceiro chega a imagem da santa que nos dá tanta felicidade Ao Monsenhor Francisco Oliveira, merece o nosso obrigado Pelo trabalho da paróquia, muito serviço prestado Que já fez pelo italiano, por Deus será recompensado Obrigado ao povo de Taremense, para todos vou esclarecer Eu escrevo a nossa história, para novas gerações conhecerem Também agradeço a Deus, por me dar a luz a Deus Aplausos 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 Aplausos